Mais um ano se passou, estou ficando velha E acabada, tô nada gente, tô nada, tô nada não Oi gente, hoje é meu aniversário, cadê? Cadê os parabéns? Cadê os meus joinhas? Vamos lá gente, eu estou saindo lá, estou no espelho, estou saindo de casa agora Domingo e Calessa estão lá na garagem esperando E agora nós iremos jantar A gente vai na pizzaria, não sei se eu consigo filmar lá, você já conhece a pizzaria já, já filmei uma vez lá Aí hoje eu vou filmar um pouquinho dos pratos Vamos lá gente Oi gente Boa tarde Boa tarde Boa noite Nós estamos aqui em Senigália Vamos para comer no restaurante, para festejar o cumpleaños Aniversário Aniversário da Tati Da minha mulher Aqui gente, estamos no longo mar, se chama assim É na beira-mar Na beira-mar Mas é muito diferente gente, do verão Agora tá frio né Gente, olha que tristeza Não tem pessoas na estrada Olha lá gente, Senigália Senigália Vocês lembram né gente Eu não estou falando Gente, eu estou falando Tatiana, gira a cama né Não fala nada Não vai falar nada Ok, vamos lá Olha lá gente, vocês lembram Eu já vim várias vezes em Senigália Olha o morto Um carro, um carro passou Olha lá gente, olha Olha a praia aqui, tudo fechado gente Tudo fechado, vamos vir aqui para mim Por isso que eu falei para vocês Que o pessoal que estiver querendo a intenção de vir morar aqui Tirar a cidadania Que cidade que eu vou, onde tem emprego Se vier para vir para o verão Cidade de praia Porque isso daqui abre tudo no período de abril Desculpa, ele está fumando gente Gente Para Gente 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 Você agora está no Brasil É quente né É quente ali no Brasil Eu odeio vocês gente Porque você é o grande na praia Aqui está frio Está frio Eu adoro você gente Está brincando Olha lá, até o restaurante está vazio O restaurante aqui Não tem nada Olha lá gente Vocês já vieram aqui Vou mostrar aqui Deixa a Alessia falar oi pessoal Alessia Fala oi Fala assim amor Carinha de braço Oi Oi Olha lá Lembra gente Vocês vieram aqui E hoje nós vamos Vamos Nós vamos Nós vamos Comemorar O meu aniversário Canta para mim Hoje é o aniversário da tarde Ela e eu Algo de praia Parabéns 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 Agora chega Essa é a música da galinha pintadinha Desculpa Desculpa gente Vocês estão vendo que ele é papai né Ele sabe já as músicas da galinha pintadinha Nós estamos chegando aqui ó Ó isso aqui gente ó pra esquentar Eu acho que quem vai no Campos do Giordano tem ó Gente é aqui Vamos lá vamos entrar gente A gente fala depois Deixa o senhor Chegamos Essa é a minha amiga Giussi Essa é a minha amiga Giussi Alessia Amore É tastata Alessia Alessia Aqui tem animação para as crianças ó Eles vão desenhando Alessia vai pular no sofá É Olha gente Arantini Por quê? Taralute Taralute ó É napolitano É napolitano ou é isso? Aqui gente ó Tudo coisa napolitana Aqui gente Bruschetta Sim Isso aqui? Zepolina 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 sempre né Não É massa de pizza frita gente ó É a massa que você faz a pizza Aí você É Coloca um tempero e frita E gente Chegou a pizza Parmigiana Todo mundo pegou a pizza igual ó Essa pizza aqui ela tem Mozzarella Berinjela Berinjela Tomate Linguiça E parmigiana 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 E aí gente Somos aqui ó Tá bom? Eu comi Pizzinha É boa? Tá boa Qual é o nome? E quantos anos você tem? Duas Que que tá fazendo? Acabamos de comer a pizza gente Tava uma delícia Agora a gente vai esperar o doce A sobremesa Vamos ver o que tem pra comer gente Vou ver o que tem pra comer gente Mimo como se chama? Essa aqui é É babá É típico doce napoletano Isso daqui é uma É uma É uma É uma Olha gente Olha aqui ó Olha gente Ele é cheio de É rum? Rum É cheio de rum dentro ó É um popó E aqui é mille folhe É mille folhe Ó mille folhe Centrita com a panna É crema de chocolate Gentili e chocolate É tipo um bolo de chocolate Vamos ver o da Juicy Minha amiga Juicy, qual é isso? Fazer o que? Tartufo Tartufo? Tartufo? Tartufo, né? Não, Pereira Rocher Ah, é aquele bombom Pereira Rocher, né? Olha como é gigante ó Ele é muito grande Com chantilly E chocolate É aquele de aqui Olha o que tem É aquele de aqui 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 E é meu É o que eu vou achar Obrigada 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 theyição Obrigada 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 auguri E Alesia E Aguri Obrigada Orca Alesia lasia Eeeh 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 E aqui gente O meu ó Panna Cotta Com o cabelo de chocolate E a Leia ficou morrendo de medo Então gente É isso Espera a nossa noite aqui no dia do meu aniversário Eeeh Eeeh Gostoso né, estar com os amigos Então gente Espero que vocês tenham gostado né E parabéns pra mim Beijo e até o próximo vídeo Eeeh Alessia, tchau Vai tchau, vai Alessia, vai tchau, vai Tchau Alessia Tchau De novo De novo B Tchau Tchau Mery, vieni qua O daquilal Mery, capelli... No Amor Por que que sei capelli? Eeeh Tchau Tchau